Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar de BBB. Arthur se declara para Gilberto, no BBB. Ganhei um irmão aqui. É pessoal, a afinidade que o Arthur está tendo com Gilberto, está muito bonita de se ver, né? Após brindarem na festa do botiquim no BBB, Arthur se declara para Gilberto. Ganhei um irmão aqui. Sério mesmo. Eles dançam juntos e Gilberto diz na sequência, te amo. Arthur corresponde, te amo também. Juliette assiste aos dois e eles se abraçam. E aí pessoal, Arthur e Gilberto estão criando lá dentro da casa uma amizade, né? Que parecia ser impossível para quem acompanha o BBB aí desde o começo, né? Do jogo, onde o Arthur, quando tinha os outros participantes que já saíram, né? Ele e o Gilberto, eles não se davam. Eles conviviam porque estava dentro de uma casa. Não tinha para onde sair, né? Não tinha como correr. Mas agora, a afinidade deles dois, eles estão mais próximos. Está sendo verdadeira da parte do Arthur. Do Gilberto também. Tanto é que agora o Arthur falou que ganhou um irmão, né? O Arthur que já cuida da Pocah como irmão. A Pocah se apegou muito ao Arthur. Ela, assim, com o Arthur, ela já disse que vai em frente, que continua. O Arthur dá força para ela. E agora o Gilberto também. Eles têm, assim, parece que essa afinidade deles está fazendo bem para os dois. Para o Arthur, principalmente. O que não pode acontecer é alguém tentar estragar, envenenar essa amizade, né? Porque quando alguém emita muito próximo um do outro, vem alguém sempre falar que é por conveniência, que não é verdadeiro. E do Arthur e do Gilberto, pelo menos para quem assiste aí, está acompanhando o que é verdadeiro sim. E aí, o que vocês acham? Deixa aí no comentário. E quero pedir a você, que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí